No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um teste de novidade. Tem lançamento Nina Secret, lançamento da própria Eudora, e eu vou testar aqui junto com vocês. Aliás, tem novidade nessa fase também, né? Vocês já repararam? Olha o meu nariz, gente. É uma banana mole, caiu no chão, e essa banana sou eu. Mas foi por uma boa causa. Eu fui correr atrás da lanche. E nisso que eu corri, eu tropecei e fui com a cara no chão. Com o impacto do meu nariz, o óculos veio pra cima, arrastou aqui. Olha, bom que a gente vai testar o novo corretivo de Eudora. Aí eu vou botar pra jogo e vão ver a sua potência no quesito de correção. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Deixa eu aprender logo o cabelo. E vamos mais um Primeiras Impressões, testando a Eudora. Que inclusive eu tô com os dois últimos lançamentos da Nina, que é o labial. E lápis 3 em 1 pra sobrancelha, que é revolucionário, hein? Nunca antes vi uma opção de lápis pra sobrancelha que seja 3 em 1. Três atuações em um só produto. A coleção foi lançada em três cores. A cor que eu tenho aqui é o médio. E vocês sabem que é a pessoa que adora um lápis pra sobrancelha, né? Vou fazer uma preparação aqui bem rápida. Com o Creme Sorbet Firmador, que já tem vídeo aqui no canal também. É um produto que eu tô adorando usar na atuação de Prime. Ó, um gelzinho, bem geladinho. Faz parte desses últimos lançamentos da Nina há 30 anos. Não tenho nada a declarar ainda sobre firmador, porque é muito cedo, né? Pouco tempo de teste, mas tenho sim sobre acabamento de pele aveludada. Com mesmo atuação de Prime. Combinado com base, fica show. Toque de pele macia. E até agora, dentre as opções de preparações que eu já fiz, não atrapalhou em nada na performance da base. Ah, e fica informação super importante. Essas exclusivas eu comprei aonde? Na Ambele. Loja querida, antiga, cheiro, bom, presente. Que agora se chama Ambele, tá, gente? E a gente tem desconto por lá, tá? O cupom de 10%, que inclusive eu usei, né? Claro, a gente é família, mas não abusa. Eu não sou dessas pessoas que gostam de pedir. Inclusive, muitos de vocês acharam que eu ia receber o produto da Nina. Não é assim? Acabou de lançar. E eu não sou pidona também, não. Não gosto dessas coisas, não. Então, vamos ao corretivo? O corretivo Cushion diz que pode ser usado em todo o rosto. Que é um corretivo líquido que possui 12 horas de duração com média a alta cobertura e efeito natural. A sua textura leve e hidratante. Não acumula ou marca nas rugas e linhas de expressão. Permitindo construção de camadas sem pesar. O seu aplicador em formato Cushion é prático e preciso. Podendo ser usado em todo o rosto como corretivo, base ou contorno. O valor dele é R$69,99. Eldora Glenn, a gente sabe. É como se fosse Make B, de O Boticário. Aqui é Glenn de Eldora. E conta com oito opções de cores corretivo. Olha essa embalagem, que bonita. Tão de dourado. A cor que eu comprei é 05. Tomara que seja essa cor. Cushion, então. Tem esponjinha, ó, no topo. E muito nos faz lembrar quais versões de referência do mercado. Maybelline. Natura também lançou essa versão com esponjinha. Gostei que esse aqui é arredondadinho, né? Mais pontudinho. 4ml de produto. Ó, gira aqui embaixo, como tradicional. Pra sair o produto. Os primeiros sempre demoram um pouquinho mais. Saiu. Saiu o corretivo. Acho que me empolguei. Bora testar? Olha, saiu bastante produto. Vai dar pros dois lados aqui, ó. Não quero desperdiçar. E vou usar como a marca propôs. No rosto todo como base. Já tô gostando do aplicador. Arredondado. Macio. Vou dar uma camuflada aqui. Vamos ver se vai rolar. Se eu for usar assim na minha rotina, acho que não vai durar muito não. Fazer o lifting aqui. Vou espalhar primeiro com o dedo. Só pra ver essa questão da cobertura e textura dele. Ó o toque. Tô sentindo bem hidratante. Dá até pra ver um viçozinho aqui. Meu acabamento. Pigmentado. Olha aqui meu nariz. Cobriu bem. Gente, textura muito boa. É textura de corretivo bem hidratante. Mas não tá me parecendo aquele hidratante pesado. É mais hidratante de textura confortável e viço. Olha isso aqui. Tá secando aqui, ó. Tentar ser um pouco mais rápida. Mas olha a cobertura bonita, hein? Olha, o médio é bonito, hein? Se não é o médio é muito leve, não. Deixa eu aplicar do outro lado com a esponjinha. A gente sabe que com o dedo acaba entregando mais. Eu sou a pessoa que prefere esponjinha pela praticidade. Mas também sei que deixa um pouco mais natural. Gente, de qualquer forma, eu vou fazer das duas formas. Que esponjinha com certeza será a forma que eu vou usar mais na rotina. Tô achando bonito. Olha. E a cor me surpreendeu. Eu tava com receio. A cor 05 atua super bem pro meu tom de pele. Nariz precisa só de mais um pouco. Mas achei bem pigmentado. Pra cor que estava, deu uma neutralizada. Aplicar mais um pouquinho aqui pra ver a construção de camada. Eu acho que é difícil não aceitar. Até pela sua textura hidratante. Textura bem leve, bem gostosa. Muito hidratante, tá? Visual dele. É bem visível. É aquele hidratante brilhoso. Que me faz lembrar o corretivo da Tracta. Ele traz esse brilho. Ele traz essa hidratação. Mas que é incrível no quesito de não marcar a textura. Não evidenciar. E é uma ótima atuação pra quem tem pele seca. Pele madura. Até pra quem tem pele mista. Pele oleosa. Que gosta dessa atuação. Mas que obviamente dá aquele controle com o pó. Não tô sentindo que tá marcando textura. Usei quase em todo o rosto. E dá pra ver que ele é bem hidratante. Deu ação uniformizada. Deixar secar um pouquinho. Vamos seguir agora. Vou fazer preparação bem básica. Com a Luminous 1 de Nina Secret. Só dar um contorninho. E um pouco de blush pra trazer cor. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Anitz. Pegar um pouco desse blush mesmo. Um toque acetinado. Eu não vou aplicar pó não. Vou me manter desse jeito. Porque a gente consegue avaliar melhor o corretivo, né? Se eu tacar um pó, naturalmente vai dar aquela matificada. Aquela minimizada no brilho, na hidratação. Pronto. Makezinha básica. Só com a Luminous. Apliquei o marronzinho aqui no côncavo. E o iluminador. Aqui na pálpebra móvel. Também aqui no rosto. Mas sem iluminador. Senti que nesse tempo o corretivo deu uma secadinha a mais. Só que ele continua perceptível assim ao toque, tá? É realmente mais hidratante. Viçoso. Tô melhando aqui no espelho. Tá pra ver bem. Tentar passar pra vocês. Além do que vocês estão vendo. Tá bonito na pele, né? Uma cobertura uniforme, agradável. Bem, mas vamos ao que interessa. Dar um jeito nessa sobrancelha que sempre precisa. Lápis. Acho que eu já testei de tudo um pouco. Ou quase tudo. Que lançou principalmente mercado nacional. No quesito lápis pra sobrancelha. Já tive boas favoritas. Atualmente a gente usa o quê? A Anastasia. Usando pra valer. Vocês gostam muito do resultado. Mas já passou por aqui. Vizela. Já usei vários da Vizela. Da Bruna Tavares também por um bom tempo. Foi minha favorita. Melu de Ruby Rose. Adoro. Bem cremosinha, pigmentada. Benefit também. Mas hoje temos aqui Nina Secret. Que vem com evolução. Três em um. E o que eu tô sentindo aqui já ao toque de pegar. É que é um lapisinho, ó. Potente. Mas pesadinho. De um lado a gente tem o retrátil do lápis. Aqui, ó. Tradicional. Com o chanfradinho. Olha, já tem umas duas horas mais ou menos. Que eu passei essa cor aqui, ó. Eu esfreguei na água. E se manteve. Ele não é um lápis muito cremoso. Assim como o Melu Ruby Rose. E nem muito seco. É um meio termo, tá? Quando passa assim. Você vai esquentando a balinha. E vai entregando o cor. Aqui vem a fitinha da cor. Desse lado, ó. Tirando. A outra ponta. Tem o pentinho. Bem pequenininho, né? Tipo miniatura. É o suficiente, eu acho que assim. Pra pentear mesmo. Não precisava de tanto também, né? E... Como que é o outro lado? Ah, no meio. Conta com uma setinha. Indicador aqui no meio. Olha. Ó, aqui é o lado da espominha. Que, tecnicamente, vem com uma pigmentação e ajuda a esfumar a sobrancelha. É a esponja cushion. Ah, não vem com cor, não? Eu achei que vinha com cor. Acho que é isso, né? Deixa eu ler aqui melhor. Vamos ler o negócio direito. Lapiseira de sobrancelha 3 em 1. Tudo em um só produto. Preenche, define e fixa a sobrancelha. Tem uma ponta triangular pra desenho de pelos fininhos e naturais. Tem a esponja cushion para preenchimento total de sobrancelha. Esponjinha, mas gel fixador pra deixar todos os fios no lugar. Tem 12 horas de duração. A esponja cushion preenche totalmente a sobrancelha de forma natural e esfumada. Tem corzinha aqui, sim. Só que eu não sei se o meu não veio. Tá vendo? O que houve? E detalhe que aqui dentro tem, ó. Algo com pigmentação. Gente, até o final do vídeo a gente vê aqui o que rolou. Começar preenchendo com a parte do lápis. E essa pontinha é igual da Anastácia. Igualzinho. É triangular. Eu já começo a puxar aqui, ó. Preencher. Opa. A cor já veio mais fácil aqui nessa área. Bem bom. Ó. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Passar o gelzinho. Ó, bem molhadinho. Pequenininho, mas suficiente, ó. Preciso. Cobrir mais aqui porque a minha sobrancelha é muito falhadinha. Ela é muito enjoada. Eu não sou expert. Eu dou um jeito que dá. Vocês já sabem, né? É bom explicar porque às vezes eu levo um puxão de orelha de algumas designs. Aí eu falo, gente, eu faço que dá. Mas olha, bem feliz com essa cor. Eu tava com medo de ficar aquele médio muito frio e não ficar legal pra minha sobrancelha. E eu tô vendo que casou legal. A diferença dessa sem nada pra essa. Gostei. Gostei do aplicador compacto e preciso, né? Pequenininho e preciso. Sobre a quantidade. Tem falando aqui que a lapiseira tem 0,2 gramas. O pó, 0,4 gramas. E o gel fixador, 0,5 gramas. Pigmentação no lápis. Preenchimento. Assim como a combinação com gelzinho. E vou dizer pra vocês. Conhecendo bem os preços de Eudora e dentre outros produtos concorrentes. Custou R$44,99. Esse é o preço de lançamento promocional. Sinceramente, não achei tão caro. Dentro do que eu já testei de lápis. Principalmente se falando assim, categoria de makes, de blogueira. Algumas marcas que a gente consegue comparar. Vou finalizar os olhos com a sua nova máscara pra cirurgia. Também Nina Secret, que eu adoro. Hoje eu vou aplicar só duas camadas. Mega favorita. Um dos últimos lançamentos que, na minha opinião, foi um dos melhores. Problema do pózinho resolvido. Tô aqui com a agulha na mão. Tava cutucando aqui dentro. Aí, deu pra sentir a textura do pó. E ele se desfez. Parece que ele tá bem grudadinho. Não sei se do tempo da produção até aqui. Prensando ali dentro. Virou como se fosse um pó compacto. E aí não tava trazendo textura para a esponjinha. Depois que eu coloquei a agulha e mexi. Aí o pó se soltou. E agora sim, deu pra ver melhor. Aqui tem o lápis e tem o pozinho. Eu tava testando pra ver se a cor é exatamente a mesma do lápis. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, agora sei. Olha aí, ó. Se aconteceu o mesmo com você em casa, então é essa a questão. Negócio inovador assim. A gente quer testar tudinho. É isso. Acredito então que seja essa a questão. Tornou-se um pó compacto ali pelo tempo que tá prensado aqui dentro. Talvez pode ser isso. Será que vai dar pra ver resultado? Que é uma sobrancelha muito escura, né? Pra quem já tem uma sobrancelha super definidinha. E só quer dar um sombreado assim. Uma leve cobertura. Eu acho que vai ser mais interessante. No meu caso, eu tenho a sobrancelha muito falhada. Então, tem que ter bastante sombra. Tem que ter lápis. Tentar aqui em cima. É muito pigmentado. Deixa eu passar o pentinho sem o gel. Ó. Inclusive, já secou o gel. Tá durinho aqui. Não é durinho assim, mas tá no lugar. Dá uma esfumada aqui que é onde eu tenho mais buraco. Eu acho que eu vou ter que escolher usar ou lápis ou a parte de pó pra esfumar. Porque senão vai ficar muito pigmentado. Já que eu tenho muitas falhas. Mas, achei muito interessante essa questão. Porque é mais uma opção em apenas uma caneta. Então é isso. Se acontecer o mesmo com você, tenta fazer dessa forma. Deixar um pouquinho pra que o pó fique soltinho. E assim, pigmentar na esponjinha. Mais uma opção ali pra poder pigmentar a sobrancelha. Ai, adorei. Vou testar mais vezes e depois volto com mais detalhes sobre a fixação e duração. Mas por hora, vendo essa performance ao toque do gelzinho. Acho que vai segurar por um bom tempo o seu sobrancelho. Bem, vamos então ao Lip Oil. Lançado também junto agora nessa temporada, né. Várias temporadas de linha Nina Secret. São três cores diferentes. E ele se chama Lip Oil Shine Flower. Eu comprei a opção rosinha, que se chama Rosa Silvestre. Lip Oil, em geral, são produtos labiais que atuam hidratando. Alguns dão leve corzinha, outros não. Mas é aquela proposta que veio com uma ação de muito mais conforto e também hidratação que o gloss. E talvez com um leve tonzinho. Ai, que graça, gente. E brilhinhos como a marca diz que tem. Olha que linda essa opção. Plagem seguindo. A linha Nina Secret, quadradinho. É todo em douradinho. Cheirinho levemente doce. Aplicador. Topo arredondado. Camursadinho. E vamos aplicar logo? Nossa, desliza, hein. Bem levinho. Pelo que eu vi na divulgação, não tem tanta proposta de cor. A cor é algo bem suave, bem sutil. A questão é mais brilho. Muito hidratante. Muito confortável. Textura levinha. Ele é além de um óleo, assim. É textura leve de óleo, mas tem bastante hidratação. Não é aquela coisa, assim, muito brilhosa, carnavalesca. Mas tem esse brilho que lembra até gloss. Agradável. Bem gostosinho. Por cima de um batom super matte também, deve dar um acabamento lindo. Sobre o valor, R$34,99. Preço promocional de lançamento. Não achei nenhum absurdo. Dentro do que a gente está acostumado ali de precificação de eodoro, né? Labiais, principalmente. E vejo até como interessante, se levarmos em consideração que esse lançamento chega agora nesse momento, assim, de muito frio. Que a gente quer hidratação, que a gente quer algo mais confortável. Aqui, a gente tem aquele intermediário das opções que até aqui ela trouxe. De glosses, com um pouco mais de textura ou um pouquinho mais de cor. Então, aqui vejo que a gente tem essa leveza, naturalidade, um leve brilho. Mas muito mais hidratação e conforto. Gente, a pele está bem hidratada, né? Está com brilho bonito. Me contem o que vocês acharam. Bem, esse é o resultado do vídeo de hoje. Make de hoje. Bem naturalzinha. Trabalhada nos testes. Primeiras impressões. Novidade de corretivo. Eudora. Confesso que estou surpresa com essa cobertura que foi feita toda no corretivo. Não tem base aqui. Precisa de uma selagem aqui. Para não perder tanto. Porque realmente é muito hidratante. Porém, traz um acabamento que me agrada. Que é aquele que não marca textura. Traz visto, naturalidade. Nesse momento de agora, do inverno. Acho muito louvável. Dando aquela seladinha com pó. Mas calor é aquela coisa, né? Se ele já traz esse visto de hidratação. Com oleosidade do sol. Enfim, pode não agradar tanto. Quem tem pele oleosa, pele mista. Porém, me surpreendeu. Sua pigmentação, textura confortável e acabamento de fato hidratante. Lápis para a sobrancelha da Nina. Me agradou muito, gente. Muito feliz com essa pigmentação. Do lápis, principalmente. O quanto ele deu certinho para o tom da minha sobrancelha. Teve aquela questão do pozinho. Que a gente estava ali tentando e tal. Mas acredito que seja essa questão mesmo. Muito tempo compactada. Mas veio a solução. A gente cavucou ali. Soltou o pozinho. E deu para usar. Nesse momento, ele talvez não apareceu tanto. Porque eu já tinha me jogado no lápis. Mas eu voltarei testando. Numa opção ali. Só esfumando. Por cima da minha sobrancelha falhadinha. Mas certamente, como eu já tenho essa prática. Essa intimidade mais com lápis e gelzinho. Sem dúvida, será a opção que eu vou usar mais. Por hora, essas foram as minhas primeiras impressões. Espero ter ajudado de alguma forma. Que vocês tenham gostado de conferir até aqui. Aguarde que voltarei testando mais na rotina. Atualizando como sempre a gente faz por aqui. Com todos os lançamentos. E me conta aqui embaixo. O que vocês acharam desse lançamento? Qual produto vocês mais gostaram? Não se esqueça de deixar aqui seu like. Para eu saber que você gostou. Se inscreveu no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Voltei aqui para atualizar vocês. Sobre como está a minha pele. Depois de 4 horas. Lip oil. Saiu praticamente tudo. Mas ele se mantém com essa sudosidade nos lábios. Sabe? Muita maciez. Sensação de lábio muito hidratado. Então, está assim a minha pele. Com esse... Deixa eu diminuir algo isso aqui. Eu estou devendo, gente. Deixa eu diminuir mais algo isso aqui. É. Continuar bonita. Eu estou achando o aspecto desse corretivo na minha pele muito bonita. Deu uma leve acumulada com o tempo. Mas nada muito extraordinário. Engraçado que a pele está mais brilhosa. Mas ao toque, depois dessas horas, é aquela sensação de pele semi-mate. Assim, não está grudentinho. Pele molhada. Mas sim, muito brilhosa. De primeira impressão, o corretivo está muito de boa, tá? Me surpreendeu. Até pelo fato de eu ter preparado toda a pele com ele. E a máscara para a sambancelha. Gente, durinha. Durinha sim. Não é aquela durinha ressecada. Lembra a da Anastasia, tá? O gelzinho. Bem bom. Olha, a cobertura também se manteve. Já lavei minhas mãos algumas vezes, ó. Olha, impressionada. Com esse lápis para a sambancelha. Pegar água aqui. Só se esfregar com água. Aí sai. Mas eu não tive contato com água até agora. Mas durou bem.